Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos vocês Eu sou a Kiss, estou trazendo a continuação de The Alice Live, a nossa segunda temporada né Primeira temporada lá tentamos fazer a lojinha de penhores lá do seu Zé, só que não deu certo Então acabamos entrando em falência, então acabamos criando uma segunda temporada aí com a lojinha de penhores do seu Jão Por enquanto galerinha, estamos indo bem, bora lá continuar aqui e mostrar pra vocês Por enquanto creio eu que não vamos aí entrar em falência igual aconteceu aí na lojinha do seu Zé Tivemos que fazer algumas doações aí do banco, precisamos de algumas doações aí do banco pra nos manter Só que creio eu que não iremos mais precisar galerinha Vamos aí agora jogar certinho né, pra que não aconteça de nós entrar em falência novamente, beleza galera? Mas bora lá, vamos iniciar aqui, deixa eu verificar se eu tenho alguma coisa pra estar fazendo É, bora lá, deixa eu ver, é, por enquanto não, certo? Então bora lá, vamos iniciar nosso primeiro dia aí da décima semana É, essa lojinha de penhores aí pelo menos está mais avançada do que a do, a lojinha lá do seu, do seu Zé, né? Beleza, um comprador hoje, tranquilo, vamos lá, vamos negociar aqui É, estimativa de 245 Bora lá, vamos tentar vender por 300 Vamos ver, 300, beleza, conseguimos Só lembrando galerinha aqui É, nós temos que ter pelo menos ali no, em caixa, no final da semana 3.700, né? Redonda aí, 4.000 Pra que nós não possamos aí entrar em crise, entrar em falência novamente, né? E, ó lá, conseguimos aí, o nosso perito ali conseguiu autenticar Aumentamos 16 a mais do valor do item, né? O que é bom pra gente Bora ver se nós conseguimos autenticar mais alguma coisa Beleza, bora lá autenticar o anel aqui Vamos lá, vamos começar autenticando o anel Beleza Não, não vou me mudar, não tenho dinheiro pra isso E também não vou colocar a carroça na frente dos bons Igual a nós fez aí na lojinha do seu Zé Vamos lá, vamos iniciar o segundo dia aí Né? Estamos aí já na décima semana Bora lá Ó lá, um caninha querendo nos vender Mas antes, galerinha, eu esqueci de dar um recadinho Vou passar um recadinho rapidinho aí pra vocês Nós estamos aí com o Instagram Criamos o Instagram aí recentemente Quem quiser nos seguir lá O link vai estar na descrição do vídeo É só clicar aí no link Vai cair direto na nossa página Caindo na nossa página lá É só apertar no botão lá escrito seguir Que você já vai estar ajudando bastante a gente no Instagram Como vocês ajudam a gente aqui no YouTube, beleza? Também, beleza? Mas bora lá, vamos lá O caninha querendo nos vender um item Vamos ver aqui R$1.900, beleza? Vamos ver aí se nós conseguimos negociar Vamos tentar pagar pra ele aí R$1.000 Vamos lá, vamos oferecer R$1.000 aqui Deixa eu verificar ele É, não tem como verificar Bora lá, oferecer R$1.000 É, não conseguimos, né? Perdemos um item ali que seria bom pra gente Mas beleza Bora lá, vamos ver aqui Já tá tudo ok Esse só não está arrumado Tá R$1.000,00? Me paga R$150,00 Vamos lá, vamos tentar vender por R$150,00 Ahn... É, não quis comprar por R$150,00? Tá bom então Olha lá, tá querendo nos vender uma Moeda de prata de R$1.000,00 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 Custando ali R$700,00 Tá no estado ruim Vamos lá, vamos oferecer R$400,00 Vamos ver se quer nos vender aí por R$400,00 R$450,00 Bora lá Vamos ver R$450,00 Beleza, conseguimos aí por R$450,00, galerinha Vamos lá, um outro querendo nos vender um chapéu Bora lá perguntar Tá custando R$52,00 É, o ruim é que o pessoal vem querer vender coisa barata, né? E pra nós, assim, não irá compensar muito Mas vamos lá, vamos oferecer R$30,00 R$35,00? Beleza, vamos lá pagar R$35,00 Vamos dar continuidade aí, né? Finalizamos o nosso segundo dia Começamos já o nosso terceiro dia Vamos lá Vamos iniciar o nosso terceiro dia aqui Ver o que nós conseguimos estar fazendo É, vamos lá Um comprador já Já querendo comprar o chapéu Vamos lá, vamos oferecer R$90,00 Me paga R$90,00? R$80,00 R$84,00 Beleza, leva por R$84,00 Ganhamos R$49,00 ali em cima do valor que nós pagou Vamos lá, outro querendo comprar Beleza, vamos lá R$97,00 Me paga R$130,00 Eu paguei R$80,00 É, esse daqui tá R$6,00,00, né? Deixa eu ver Beleza, conseguimos vender por R$130,00 Vamos ver o outro aqui, ó Um game portátil Tá custando R$430,00 Vamos aí, vamos tentar negociar Vamos ver aí R$230,00 Vamos ver R$30,00 É, não deu pra comprar Beleza Vamos lá É, mais um querendo comprar aí com a gente R$700,00 Tá valendo, né? Bora lá É, deixa eu ver aqui Por R$1,000 Vamos ver aí se O cliente vai querer pagar R$1,000 Beleza, vendemos por R$1,000, tá bom? Né? Já é um dinheiro em caixa aí pra gente Vamos finalizar o nosso terceiro dia Apareceu alguma coisa? Beleza, beleza Ô, delícia Gostei desse, hein? Conseguimos arrumar aí Aumentou mais R$4.150,00 No valor do item Foi pra R$8.000,00 Esse daí se nós vendemos Já vai nos ajudar bastante Aí o nosso perito ali Acabou tentando autenticar o item E falou que era falso, né? O que é ruim pra gente Pois É... Nós vendendo o item falso É... Nossa reputação ali vai caindo, né? Mas em questão de dinheiro seria bom Vamos lá verificar aqui Vamos ver se nós conseguimos arrumar mais alguma coisa Bora lá Arrumar essa... Essa figura de ação aqui da Sarah Croft Né? Pra quem conhece aí Já sabe quem é essa personagem Deixa eu verificar aqui O item aqui tá falando que é falso É esse daí Bracelete de joias Beleza, não tem como eu tentar autenticar mais nada Bora lá Vamos iniciar o nosso quarto dia, então Vamos ver aqui Quantos clientes pra hoje Por enquanto 2 3 ali chegando E ó lá Conseguimos aí já Ter uma oferta pelo videogame Vamos lá 2,200 Vamos ver se nós conseguimos passar por 2,200 2,200 2,150 Beleza, vamos lá Vamos ainda por 2,150 Conseguimos ganhar aí 1,400 A mais do valor que nós pagou Vamos lá 1 querendo vender pra gente Tá querendo vender uma faquinha Beleza, deixa eu pagar aqui 80 Vamos ver se vai querer por 80 É, não quis nos vender por 80 Tá bom, tranquilo Vamos lá 1 querendo comprar Oh, meu Deus A nossa escrivaninha aí Ó, 8,300 Nós pagamos 5,000 nela Vamos lá Vamos tentar pegar 12 Vamos lá Vamos ver se nós conseguimos 12 Beleza, não conseguimos Tá bom Nós vamos finalizar nosso quarto dia E nossa oferta mínima pra aquela escrivaninha ali Vai ser 12 Quem quiser levar ela Vai levar por 12 Beleza Vamos lá Vamos ver quantos tem hoje aqui Já chegou 3 ali O primeiro tá querendo nos vender uma espada aí De 93 Custando 305 Vamos oferecer 190 Vamos lá 190 205 Beleza, bora lá Vamos aceitar aqui Até mesmo que nós estávamos ficando sem item ali já Ó lá Mais um aí Querendo nos oferecer um machado de 2018 164 Bora lá Vamos tentar comprar por 120 Vamos ver aí se a pessoa quer Beleza, conseguimos Pagamos 120 ali Vamos ter um lucro pequeno Mas vamos lucrar um pouco, né E ó lá Escrivaninha Vamos negociar aqui quanto Não me deu nenhuma oferta, né Não quis ofertar por 12 Esse aqui eu acho que leva, hein Beleza Conseguimos aí, ó Ganhamos mais 6,900 na escrivaninha Que foi bom pra gente, ó Já conseguimos aí 22,000 Estamos de pouco em pouco aí Conseguindo chegar ao patamar ali De se segurar o máximo, né E bora lá Vamos iniciar o nosso sexto dia aí Da décima semana Vamos que vamos Vamos ver quantos clientes aí hoje Por enquanto 3 O primeiro já está querendo nos vender um item Deixa eu verificar aqui Valor de 178 Vamos negociar Por 100 Vamos ver se a pessoa quer nos vender por 100 Deixa eu ver aqui Não, 100 não Vou tentar pagar 80, galerinha Vamos ver aqui 90 Bora lá Vamos ver 90 Não conseguimos, né Apesar de a pessoa ser Uma pessoa fácil de negociar Acabamos Dando faia aí nela Olha lá Estão querendo comprar o item aí, né Galerinha Só deixa eu dar uma dica aí pra vocês Se caso você tiver um item Que esteja aí com Com círculo aí de Exclamação aí Falando que é o item falso Na primeira oferta que a pessoa der Você já aceita Porque se Caso der Caso a pessoa não Queira comprar Caso der falha aí na sua venda Ela vai acabar Saindo falando que vai defamar a sua loja, né Então não é legal isso Então Tenta aí oferecer Um preço não tão alto Ou então se a pessoa quiser Já te dar um valor Você tenta Você já pega e aceita logo de primeira Não tem de negociar Porque se der falha Vocês vão perder reputação aí da loja Beleza? Vamos lá Vamos ver aqui 480 Vamos ver por 600 Vocês vão ver aí Se não aceitar por 600 Bem, dá uma olhada aqui Tá vendo? Não é falso Cara, não vou comprar mais isso Vou contar pra todo mundo Que você tendo a me enganar Até mais Tá vendo como eu falei pra vocês? Então eu recomendo aí Tá vendo que apareceu o diabinho ali embaixo? Quer dizer que a nossa reputação aí Deu uma diminuída do que nós tava, né Então quando alguém quiser já Comprar esse item falso meu Eu já pego e já vendo logo de primeira Independente Vai acabar perdendo um pouquinho de fama Vai Mas pelo menos Eu já vou ter me livrado de um item aí Que é considerado um item falso, né Bora lá Vamos negociar aqui 280 Me paga 350 Bora lá 350 Não conseguimos Beleza? Vamos finalizar o nosso sexto dia aqui Vamos lá Vamos abrir a nossa lojinha aí O sétimo dia, né O último dia da semana Bora lá Vamos ver aqui Tá querendo comprar A farda Beleza Vamos ver aqui Por 300 Vamos ver se a pessoa quer levar aí Por 300 É, 290 Beleza Bora lá Vamos aceitar esses 290 dela Ganhamos 180 a mais ali Do valor que nós pagou E tem uma pessoa querendo Nos vender aí Um baú de 2018 Deixa eu ver 280 Me dá 200 Se você me vender por 200 Eu compro Vamos lá Beleza Não conseguimos Mas chegou ao fim aí Da nossa décima semana, né Nós teve um Nessa No total aí Que nós fez Deu 76.701 Já Dinheiro que nós Conseguiu arrecadar Em tudo É A estatística da semana aí Ó Teve Nós vendeu 7 itens Compramos 4 Atendemos 20 clientes Aumentou aí A nossa clientela, né Em comparação aí Aos outros vídeos É Tivemos uma receita bruta aí Deu de 15.954 Tivemos um custo Compramos coisas Arrumando De 5.514 E teve o custo Semanal aí De 3.940 3.690, né Que aí já É o que nós Temos que pagar Toda semana aí Para nós Manter a nossa loja aberta No balanço Total aí Deu 10.440 É Acabamos Pagando tudo certinho Essa semana Ficamos tranquilos E encerramos a semana Ali Com 18.662 Ou seja Estamos aí Pelo menos Segurando Umas 3 semanas Aí nós conseguimos Segurar Só fazendo lucro Aí com o dinheiro Entrando E aí nós Começa a melhorar Se melhorar Começa a melhorar O nosso Local de trabalho E começa a tentar Comprar coisas Até um pouco mais caras Para nós ter um ganho Maior, né galerinha Mas bora lá Vamos finalizar aqui O nosso sétimo dia Já começou A semana 11 Mas a semana 11 Eu vou deixar Para o próximo episódio Até mesmo Para o episódio Não se estender tanto Beleza E aí você Eu vou ficando por aqui Agradeço a companhia De todos vocês Tenham todos Um bom dia Boa tarde Boa noite O Aquiles aqui Vai se despedindo E eu fui Galera